Nós estamos com a dupla Luiz Guilherme e Daniel aqui no show de 60 anos da rádio. A gente quer saber quanto tempo vocês têm de carreira, como vocês começaram. Primeiramente prazer falar com vocês aqui. Bom, nós estamos juntos há quase 10 anos, já esse ano completo há 10 anos. Aliás, cantamos há mais tempo, mas juntos há 10 anos. O Daniel tem mais de 16 anos de estrada, eu estou chegando há uns 15 anos aí. E estamos aí, graças a Deus, na luta, em busca do sucesso, em busca da estabilidade na música. A gente costuma dizer que a gente primeiramente quer viver da música. O sucesso é consequência disso e graças a Deus, uma carreira muito abençoada até hoje, com várias músicas aí, tocando por todo o Brasil. Isso é muito importante. Qual a inspiração musical de vocês, as raízes que vocês se inspiram pra cantar? É, na verdade, a gente já... O Guilherme tem no sangue aí um grande compositor como o Serrinha. Eu tenho na família também alguns músicos. Essa é a nossa primeira inspiração, né? Mas temos aí que a gente já cresceu ouvindo o Cistão de Chororó, o Milionário José Rico. Toda essa galera das antigas, né? João Paulo Daniel. João Paulo Daniel, Tonico Tinoco, que infelizmente agora há pouco tempo faleceu o Tinoco, né? E essa é a nossa inspiração, o que nos ensinou a estar fazendo o que a gente faz hoje. Com certeza. Vocês estão com algum CD aqui pra apresentar pro pessoal? Então, até tá, eu dei pro rapaz da rádio aí. Nós temos três CDs, né? Um foi gravado ao vivo num bairro lá em Botucatu. Aí fizemos um CD de estúdio em 2007. Em 2009 gravamos o CD e DVD. Aí agora a gente fez uma coletânea de todos e estamos lançando aí. Mas tá com o rapaz, daqui a pouco a gente pega com ele lá. A gente, vocês começaram do interior, né? Começaram do interior. Vocês têm dificuldade pra desenvolver o trabalho, pra chegar até na capital? Ou tem sido mais fácil agora, porque o sertanejo tá mais na mídia? Não, na verdade eu acho que o sertanejo mudou muito, né? Hoje em dia a gente tem um sertanejo regional. Às vezes uma dupla que é forte regionalmente chama a atenção de algum agravador ou de alguma coisa. Então eu acho que essa coisa... Porque aí na capital também a concorrência é maior, entendeu? Então se você consegue fazer alguma coisa regionalmente, você consegue ter um destaque legal. Lógico, às vezes você não tem tanta visibilidade quanto uma pessoa que tá na capital teria. Mas a gente, dificuldade todo mundo tem. Acho que independente da carreira, independente do que você escolhe, a dificuldade sempre tem. A gente busca ter uma linha, buscar uma linha de trabalho, uma essência que a gente não perde, né? Dessas dúvidas que a gente já falou, do que a gente segue. E acho que isso é o mais importante. Fazer o que a gente gosta, né? O resto vem com consequência e bênção de Deus aí. A expectativa para o show de hoje tá grande, porque o público tá bem maior do que nos outros anos. O show da rádio cresceu bastante, uns anos pra cá. Qual a expectativa de vocês que se apresentarem aqui na cidade? Na verdade, sempre estar perto do público, estar perto das pessoas da rádio, o pessoal do nosso meio, pra nós é muito importante e é muita felicidade de ser convidado e estar aqui, né? E é uma estrutura nova, né? Acho que o ano passado não foi aqui. É uma estrutura nova e pra nós é, como eu já disse, isso é sempre bom, tá no meio dessa galera e tá conversando, que a gente relembra de muitas coisas que a gente já passou. E vocês têm contato, site, blog, redes sociais? Deixam a gente? A gente tem o nosso site, o pessoal encontra tudo lá, inclusive o contato pra show. Quem quiser acessar é o www.luizguilhemedaniel.com.br Lembrando que o Luiz é com Z, luizguilhemedaniel.com.br Temos o Facebook também, que é Luiz Guilhemedaniel, é só achar. E o nosso Twitter, que é arroba lgdoficial. Quem quiser seguir a gente lá, fique à vontade também. E os projetos pra esse ano, vocês têm em mente daqui pro final do ano? Então, a gente pretende estar fazendo um novo CD, né? Com algumas músicas inéticas do Luiz Guilherme. E até aproveitando o gancho do... Você estava falando da capital, a gente hoje é a dupla residente do Observatório, lá em Belo Horizonte, a capital mineira, onde o Sérgio Manto Fabiano começou, né? E tiveram ali, graças a Deus, um grande sucesso. E hoje a gente toca lá toda terça-feira, a terçaneja mais famosa do Brasil, né? Lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Todo mundo convidado, que a gente também tem acessos em Belo Horizonte. É lógico, de quem quiser, pode ficar à vontade. Vocês são, com certeza, os nossos convidados, né? Obrigada, muito sucesso daqui pra frente, muito sucesso no show também. Obrigado, Daniela. Um abração, tá? Valeu a galera aí. Obrigada. Pois é, revelação da música Sertaneja vem chegando aí. Luiz Guilherme e Daniel! E a gente... Vai ficar tudo bem Não precisa chorar E eu te vejo sorrir Pode eu não me curar Coranjo as minhas palavras E ouvir as minhas palavras E ouvir as suas mãos Você se torna com as mãos Deixando saudade de Passar Agora te guardo Quem sabe canta? Quem sabe canta? Quem sabe canta? Quem tem teu nome é uma estrela E o teu brilho E o teu brilho ilumina Ao me olhar Estou sozinho nessa canta Mas os meus sonhos Sinto você me tocar Eu tenho teu nome é uma estrela O tempo passa O tempo passa e esse amor Não quer passar Você é amor A minha vida Meu coração Eu sou inteiramente Vai te ajudar E o teu brilho ilumina Agora te guardo Agora te guardo Eu tenho um coração Esqueço as vozes no chão Toda noite sonho que você está ali O lado direito da cama está vazio Eu sinto que tá frio O teu abraço é no meu cobertor Eu tenho meu nome, eu estou em paz E o teu rio me ilumina, meu olhar Estou sozinho nessa cama Mas os meus sonhos sinto doce me tocar Eu tenho teu nome, eu vou me esperar O tempo passa e esse amor não quer passar Será o amor, a vida, a vida Meu coração eu tenho meu nome, eu tenho teu nome Estou sozinho nessa cama Mas os meus sonhos sinto doce me tocar Eu tenho teu nome, eu vou me esperar O tempo passa e esse amor não quer passar Será o amor, a vida, a vida Meu coração eu tenho meu nome, eu tenho teu nome Eu quero ver se vocês sabem a música mesmo agora Quem cantar mais forte vai ganhar o CD Cadê o CD? Já foi É assim, ó Eu tenho teu nome, eu vou me esperar E o teu brilho me ilumina, meu olhar Estou sozinho nessa cama Mas os meus sonhos sinto doce me tocar Eu tenho teu nome, eu vou me esperar O tempo passa e esse amor não quer passar Será o amor, a vida, a vida Meu coração eternamente Vai amar todas vocês, viu? Obrigado pelo carinho Gente, aliás, prazer imenso aqui, né parceiro? Com certeza Essa festa é maravilhosa, 60 anos Na Rádio Cultura Regional Obrigado mesmo A gente que é filho da região, filho da terra Fica muito feliz De poder participar de festas assim Bem organizadas Aliás, parabéns Para o pessoal da Rádio Cultura Pela organização E para a gente é um prédio de Viniés Aqui com vocês, viu gente? Agora eu vou mostrar uma moda nova, nossa Essa aqui É pra vocês que são apaixonados E aquela pessoa insiste em deixar vestígios de amor em vocês Ok? Segura aí Para acordar Cortei ao meio todas as fotos de você e eu As que todos os bilhetes que me escreveu Aos poucos que me acostumam a não te ver aqui Estou apagando cada mar e cada raça o teu Qualquer destício que restou que se escondeu Estou junto do fim Estou junto do fim Para poder cruçar E salvar o meu coração E salvar o meu coração Poucas histórias pela metade Eu não aceito Se quiser me amar Onde é que é Deus? Hoje eu tô tão feliz Pra poder recomeçar, buscar um novo amor Vou arrancar os espinhos, pra entornar o amor Vou salvar a minha vida, está por um grito Dar um sozinho e medo para ser feliz Pra esquecer essa cruzão E salvar o meu bastão Vou salvar a minha vida, está por um grito Se quiser me amar, deixe ser do meu jeito Só não me perda com paixão Vou salvar a minha vida, está por um grito Dar uma chance a mim mesmo para ser feliz Pra esquecer essa cruzão E salvar o meu bastão Vou salvar a minha vida, está por um grito Se quiser me amar, deixe ser do meu jeito Só não me perda com paixão Porque eu só quero amor Porque eu só quero amor Boa, gente Eu quero só amor Tô cansado desse estranho De paixão, com paixão Você é meio enjoado Eu sou enjoado mesmo Em breve vai ter música nova para esse povo Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Aí está gravando a música nova É uma roxinha mais uma vez assim Como é que faz? Como é que faz? Se eu quero só você e você já não me quer mais Como é que faz? Como é que faz? Se eu só pensei em você e nem de mim se lembra mais Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Se eu quero só você e você já não me quer mais Como é que faz? Como é que faz? Se eu só pensei em você e nem de mim se lembra mais Em breve vai ter música nova Agradecer mais uma vez a vocês dos pela presença Rádio Cultura Regional Parabéns por essa festa de 60 anos Isso não é para qualquer um não É um sinal de trabalho, seriedade, emocionalismo Obrigado a toda a equipe e todo o pessoal pelo tratamento Vocês são de parabéns Uma festa maravilhosa e muito bem estruturada, ok? Convidem sempre a gente também, tá? Porque a gente gosta Tamo junto Galera, acessa o nosso site www.luizguilhermedaniel.com.br Entra lá no Facebook e Twitter Vai ser um prazer receber vocês e conversar com vocês, tá bom? E Deus abençoe cada um de vocês A de Cultura também, obrigado de coração, viu? Vamos fazer uma hora que a gente regravou no nosso primeiro CD Tem que ter um de LED, ó Essa que vocês conhecem Vamos agarrar pra gente Vamos agarrar pra gente Vamos agarrar Bozinha pra cima Olha lá Assim, vamo lá Segura Segura Tarde demais Eu posso sentir Tarde demais Tarde demais Você já Tarde demais 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 Tarde demais